o pessoal a dote que é o toque de governança e o gás do ecossistema polkadot necessário para participar do leilão das para chance tá sentindo peso resistencial da média móvel de 200 períodos a gente tava transpassando chegamos a fazer a máxima no dia 14 de março ontem em 6.53 e aí tem a mm200 que essa média móvel aqui lá alaranjada acabou sugando o preço é bem provável que a gente fica acumulando aqui por pelo menos mais um quendo no diário para tomar essa em retomar essa pernada impulsiva em direção a aresta superior na extensão dessa cunha então a gente deve bater algo próximo é acima de 7 dólares deve bater 750 na projeção a nebulosidade avermelhada tá perdendo espessura rapidamente o que demonstra que os compradores estão retomando o controle da dote daqui a pouco eu volto com é th é ter o gás da rede etéreo vou fazer binance coin é pouca dote acabei de fazer teta filecoin TRX e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até